E agora a entrada das três equipes para a quinta jornada da Liga Lepi. E agora a entrada das equipes para a quinta jornada da Liga Liga... Oh! 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 Com un número 4, Nath Carisola! Proveり-5! Ja! Genis Mazate! O que é isso? 1, 2, 3... 2, 3... A primeira, a primeira... É difícil, galera.